O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente, o Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passarão, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mano ele, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Aleluia, 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 acreditaste, Tomé, porque me viste? Felizes os que crerem sem ter visto, aleluia, 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 aleluia. Bendito sejas, ó Rei da glória, ressuscitado, Senhor da igreja, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra Ti, ó Senhor. Vidas se encontram no altar de Deus. Gente, gente se doa, dom que se mola, aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra Ti, ó Senhor. Irmãos da terra, irmãos do céu, juntos cantemos glória ao Senhor. Aqui trazemos as nossas ofertas. Vê com bons olhos nossas humildes ofertas. Tudo que temos seja pra Ti, ó Senhor. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana, 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 osana nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana, 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 osana nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Jesus, que afinal, está tendem em nome do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Damos em nome do mundo. As� puxامam para chamarem do mundo. Na mesa sagrada se faz unidade No pão que alimenta, que é pão do Senhor Formamos família na fraternidade Não há diferença de raça e de cor Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão Chegar junto à mesa é comprometer-se É a Deus converter-se com sinceridade O grito dos fracos devemos ouvir E em nome de Cristo amar e servir Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação, vivendo em comunhão Enquanto na terra o pão for partido O homem nutrido se transformará Vivendo em comunhão, vivendo em comunhão O amor, a esperança, um mundo melhor Com Cristo lutando, o amor vencerá Importa viver, Senhor, unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Se participamos Da Eucaristia É grande a alegria Que Deus oferece Porém não podemos Deixar esquecida A dor nesta vida Que o pobre padece Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Assim como um gando Da única vida A morte vencida Será nossa sorte Se unidos buscamos A libertação Teremos com Cristo A ressurreição Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Vivendo em comunhão Importa viver, Senhor Unidos no amor Na participação Vivendo em comunhão Celebrai a Cristo Celebrai a Cristo Celebrai a Cristo Celebrai Ressuscitou 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 Ele vive Para sempre Como é bom agradecermos ao Senhor Amém 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 Amém